Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dado, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera Neste momento estou aqui trazendo pra vocês uma corridinha chamada X Games 2 Mountain Bike Eu já me fudi porque eu estou de bate aqui Nem sei que moto que eu escolhi que eu estava vendo aqui o meu HD Estou jogando aqui com a presença ilustre de alguns caras Aí a Gucci criou toda de peso E também temos aqui o Bião, fala aí Bião E aí Dado, e aí galera, é nóis, vamo que vamo Também temos aqui o Brandon, fala aí Brandon Opa, e aí? Prisim Oi Breguete Oxente Papoca Papoca aí, quer nóis? Cala a boca, barulho Fala ou, fica na coa aí Caralho Caralho, tô mal, tô mal O LG Fala aí, galera O Elton Classic E aí, o que foi? O Luquinha Chupetinha E aí galera, beleza? E também o Murilo Cocielo que deve estar chupando a piruleta do demônio ali Ih, tô em primeiro papoca Ele tá chupando Ai, ai, não Eu não peguei Mano, ele é muito feio falando, velho Depois que eu falo que ele parece aquele cara do Didi lá, ele fica bravo Ele não parece aquele que faz o Cid lá Eu não peguei Ai cara, eu tava em primeiro, velho Não, meu Deus O papoca é Eu não Eu não Prisinho, tu tem a cópia da minha voz Aí tu tá falando Não, vai, vai, vai Mas eu não tenho esse sotaquezinho não, mano Só parece a voz Eu não tenho esse sotaquezinho não, hum Eita Eita Essa voz Ai cara, eu caí, mano Ah, bomba Caralho, eu tô em quinto Tava bem pra caralho Eu tava em primeiro aí Perdi o bagulho Ah, vai tomar no cu, mano O bagulho deu um pulo dojo ali Eu acabei Sartando pro inferno Caralho Eu ainda peguei Que cagada Ai Peguei, peguei, peguei Peguei, garoto Peguei o primeiro Se lasquei no segundo E vamos lá, vamos lá Pra galera Que a meta aqui É ganhar do papoca menino Que é o menino mais ruim Peguei, boa Ah, minha corrida que eu achei não Achei que era aquela lá dentro do bagulho Ah, por que que eu restaurei? É muito burro, né, velho Gordice eu fiz agora Restaurei no bagulho Que era só eu passar ali de lado, mano Caralho Sei lá Tem 255 caras em primeiro Tá louquinho É que os caras tudo viciados, velho Essas boas tudo viciadas Ah, bosta Nossa senhora Eu só vi o Brando metendo o dente no chão ali Falou, Brando Tô em terceiro, tô em terceiro Tô em terceiro Tô em terceiro Ah, mano Caralho, velho A moto não freia não, velho Acho que mongo que eu fui agora, velho Muito lesado Ah, Brando Já me passei de novo, caralho Vamos, vamos, vamos Caralho Que lá que vocês não recomendam os meus passareiros Vai dar lá Vou chamar logo o Ibama pra esse miserável aí Ah, e agora aqui? Oh, e agora aqui, caralho Como que é essa porra desse checkpoint aqui? Mano, passa em cima dos canos Não Ah, mentira Oh, papoca Multa aí que seu passareiro tá roubando a cena Esse maldito aí Ele sempre roubou a cena Vai, eita porra Tá, mas agora vamos subir aqui, cara Pera aí, deixa eu passar aqui O bagulho não freia, velho Caralho A moto pegou a velocidade da porra aqui Agora eu entendi O bagulho é doido O bagulho é frenético O bagulho é muito louquito Vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos Vamos pegar o checkpoint aqui, velho Freia, demônio Ah, mano Vai tomar no cu Vamos pegar o meu, menino Ai, cara, aí passei direto Que bosta, mano Que merda Ah, mano Seu bosta Mano, vai pegar muita velocidade De cima desse teado aqui Nesse teado Outra vez que eu jogava na corrida Eu joguei Eu fiz aquilo ali de primeira Nossa, velho Aqui é chato, hein, velho Vai tomar na bunda Precipiante, velho Precipiante Ah, mano Ah, velho Não dá, sério, sério Não cai não Filho da buceta ruim Puta, caguei, velho Fui no cano errado E ainda consegui Porque eu sou muito vida louca Passou já, dá? O Bion está em último Chupa papoca Chupa Bion Chupa todo mundo Passei Porque eu sou vida louca, filho Tô em terceiro já Ah, primeira vez na vida também Estou em último aqui Só eu que não passo esse cano mal Puta que pariu Enfiei o nariz ali no bagulho, mano Vai se lascar, velho Ah, não dá pra passar aqui, não Sério Vai tomar no cu Quem fez isso aqui, velho Não chora, não, Bion Para de chorar Não Quando é que o Bion não chora, velho Toda vez a mesma coisa Vai tomar no cu Corrida de... Bion É pelo do meio, mano É o cinza Você quer ir pelo do lado ali, velho Eu tô indo pelo cinza Pelo do meio Porém, essa parte Essa parte eu passo, caralho Mas na outra eu não passo Na outra, velho Só você frear a moto Dá aquela girada, tipo, segurando Faz um zerinho lá Pra poder colocar a moto Na posição certa, velho E vai com calma Mentira que tem que cair ali em cima Nunca vou... Olha lá, ele cai no meio do bagulho Vai tomar no cu Acelera devagar, velho Acelera devagar De gabarinho É de gabarinho A normal é o Bion Acelera tem que passar tudo Já era, acabou a minha corrida Caralho, tava mó bem Cheguei, eu tava em primeiro, velho Para de chorar, pio Bion Vai, vamos lá, velho É, 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 pega a Shaggy Pond Já completaram? Os caras tão muito longe Nossa, mano Passei direto Vai tomar no toba Mano, tem uma rampa aqui muito chata, velho Vai se ferrar, velho Tomar no toba da galinha Olha lá A moto desce, escorregando Que nem uma vagabunda Ah, vai, vai, vai Passei, dá Peguei Puta que pariu Peguei também, papoca Só que eu não sei onde tá o... Ah, Fê Tem que ficar lá em cima, é? É Ah, é o Prisinho Ah, sua voz é igual, velho Tá, mas e agora, velho Agora eu parei aqui Só que ele não sobe agora Não rampa Tem que passar pelo pironito Tem que dar uma aceleradinha Rampa, mano Acelera empinando, Jó É, Bion Acelera empinando Ah, consegui, consegui Consegui Pica de ninguém Caralho, velho Mano, que neuroso Aí, ô, Luquinha O Luquinha é igualzinho o Alan Sabe, o Alan filho do coelho Olha aí pra você ver Ai, caralho É, não vou, mano Na boa Sério, tô muito zoado Nessa corrida aqui Ah, o Bion vai arregar de novo Caralho, mano Vai arregar de novo Caralho, né, Bion Vai, vai, Bion Que você consegue E só pra te avisar Essa parte não é a pior, não Tem um pirulito aqui virado Caralho Então, eu vou ficar aqui Até aqui, ó Até 5 da tarde Não, até acabar a corrida Tipo, mão no cu E pelo menos Pega uma RPzinha, ó Ah, nossa Tô precisando tanto de RP Que eu, mano Vou ficar tão feliz Ah, eu fico Ah, não acredito que eu fiz essa porra Que eu caí ali Tem mais nada pra desbloquear Já tava no meio, velho Mas vamos lá Vamos tentar Vamos tentar Nós vamos parar Puta, consegui pegar o checkpoint, velho Peguei também, trouxa Dato cagão Cagão não O Dato ele consegue Só no barro, velho Sério, o Dato caga muito Ah, agora caralho Por que vocês não pegam eu Coloca em praça pública E mete uma bola na minha testa Fuzila Toma no cu Vocês também, fila das coisas Você caga muito Você caga muito Não vem cagar aqui não Caga não Caga, sério É cagada Você me falou Foi colocando errado E eu acertei, mano Caralho Porque eu sou prof Aí eu não acredito de vocês Nossa senhora Caindo uma esteira ali Ah, não Sério, sério Eu vou arregar Vou arregar novamente Arreguei Arreguei já Já arreguei Caralho Cumbião virou cocó Cocó Tem que pagar uma premia Tem que pagar a premia Já arreguei Já parei de gravar Já arreguei Já arreguei, sério Sério Toma no cu Eu não passo dessa desgraça É porque eu não jogo Esses jogos de corrida Essas corridas doidas Que eu não jogo, mano Se eu jogar, fi O Dato sabe Que eu vou ser o melhor sempre O Bion contando piada É muito engraçado, velho Da hora, Bion Da hora, Bion Caralho Eu fico prestando atenção Na apaihazada do Bion Não tô conseguindo passar No lugar mais fácil Que tem aqui Vou tomar NC, mano Não acredito Falta com o checkpoint É o Dato? Olha só o Bion Onde tá, mano Vai, Bion Empina, empina Vai Só porque eu parei de gravar Mas beleza Boa, galera Passei aqui Cheguei em sétimo Uma corrida muito louca Meio dificulitosa O Bion ficou muito bravo Já arregou Mas tá bom Tamo junto É nóis, Bion Valeu, Bion Pela presença Falou, Dato É nóis Tamo junto Valeu, galera Todas Lembrando que o canal do Bion Já está na descrição De sempre Pra vida toda E já era Então se você não conhece o canal do Bion Entra aí na descrição E dá aquela bela olhadinha Também a corrida Caso você Quiser jogá-la Ou vai estar na descrição Ou se não Vai estar em algum comentário Porque tá foda Pra poder pegar link No Social Clan Então é isso Valeu, galera da Cal Dá um tchau simultâneo Valeu Então valeu, galera D&M Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo E nessas suas bundas Gostosas e gordas E... Fui